Sobreviver nas ruas não era tão difícil, desde que você se mantivesse sóbrio e sempre alerta. Como um escoteiro. Você viu o celular que tava ali? Eu deveria ter visto? Seu babaca! Você não entende a merda que você ia me meter? Pega leve aí irmão. Eu tenho arquivos aqui nesse aparelho que podem ser do seu interesse também. E foi assim que eu conheci o cara que estava sentado à direita. Eu me identifiquei com esse maluco porque a coragem que ele tem pra fazer as merdas que faz é a mesma que eu tinha quando vendia maconha pro pessoal da faculdade. Você tá querendo saber o que eu tenho pra você aqui, né? Vamos lá na beira do rio que eu te mostro. Isso aí que você tem entre as pernas, qualquer cara aqui no campus tem. Quero saber o que você tem a mais. Qual é a sua história? É longa. Eu andei dando umas navalhadas na vida. Não terminei a faculdade. E agora eu cato os claves na rua. Ora, ora, ora. O que temos aqui? Me diz uma coisa. Sabe que você foi estuprado na cadeia. Tchau, senão,夢vintos. Tchau, senão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.